O relógio de um dos apartamentos do Hospital da Polícia Militar de Pernambuco, marcava exatamente 7 horas e 45 minutos do dia 3 de novembro de 1979, quando falecia um dos maiores heróis da história do combate ao cangaço em Pernambuco. Tratava-se do coronel Manuel de Souza Neto, conhecido em seis estados do Nordeste como Mané Neto e apelidado por Lampião como Mané Fumaça, pois, segundo a lenda, aparecia repentinamente de vários locais ao mesmo tempo. Manuel Neto vivia sozinho, residindo em um dos hotéis da cidade de Ibimirim, Pernambuco, quando foi acometido de uma doença renal. Ao tomar conhecimento de que o coronel era portador da moléstia incurável, o comandante da Polícia Militar de Pernambuco, João Lessa, determinou a sua remoção imediata para o Hospital Geral do Derbe. Lá, o velho combatente do cangaço faleceu aos 78 anos, após 14 dias de internação. Seu corpo foi trasladado para o município de Carqueja, onde foi sepultado com honrarias militares. Além da luta ao bando de Lampião, Manuel Neto também participou de revoluções, chegando, inclusive, a ser o homem de confiança dos governadores Carlos Lima Cavalcante e Estácio Coimbra. Perdeu a farda por ocasião da derrota do partido que defendia, mas conseguiu voltar à ativa em virtude do reconhecimento do seu trabalho e atos de bravura. Manuel de Souza Neto nasceu no dia 1º de novembro de 1901, no lugar denominado Ema, no município de Floresta do Navio. Não tendo estudado no período de infância, em virtude da falta de professores no sertão, dedicou-se ao trabalho agrícola. Era destemido, demonstrando desde cedo tendências para a vida militar. Apreciava, com muita curiosidade, o movimento de tropas e cangaceiros na região, transformando-se mais tarde num justiceiro que combatia impiadosamente os cangaceiros que assolavam os sertões nordestinos. O que é 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 o que Amém.